Hora de falar da pororoca, encontro do rio com o mar, cearenses, o que pode dar? Recorde! A onda que diverte também pode ser traiçoeira. Saiu! Saiu, 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 saiu! Saiu, saiu, perigo, perigo! E era justamente a onda que pode ser traiçoeira que todo mundo queria pegar e pegar ao mesmo tempo. Para a gente tentar instituir o recorde de pessoas surfando a mesma onda. O Bibita era um dos cearenses que estavam por lá por ter muita experiência na pororoca, aquela onda de maré, um fenômeno comum em muitos rios da bacia amazônica. E por toda a bagagem acumulada, ele ajudou a preparar o terreno, saber as condições que aguardavam os futuros recordistas. Tudo muito bem estudado, muito bem planejado. Até porque tinha fiscal ali para certificar o recorde. E eu espero que essa pororoca realmente marque história, faça história no Brasil e que todo mundo conheça. Aqui há de bonito aqui no norte. A gente vai levar para o Brasil inteiro e para o mundo em forma de recorde. A operação contava com lanches, motos aquáticas, tudo para garantir a segurança do pessoal. E saca só o tanto de gente de camarote para testemunhar a loucura dos surfistas. Mas na primeira tentativa, não deu muito certo não. Pena que menos de 20% da galera vai conseguir ficar em pé. Deu para a gente já ter uma noção de onde ela vai começar, onde a gente pode alinhar todo mundo amanhã. O fenômeno da pororoca acontece apenas duas vezes ao dia, a cada virada de maré. Então a chance desperdiçada diminui e muito as chances do recorde. Na hora que eu deitei, a onda passou, foi fraco. Rouveu para mim. Fiquei em pé, na hora que eu fiquei em pé, estava feliz. Eu falei, caralho, vou ficar. Deitei, na hora que eu deitei, deu o gás, mano. Está vindo para a cidade, eu pôr, que tristeza. Na segunda tentativa, motos aquáticas furaram o bloqueio da marinha e fizeram muita gente cair com as ondulações formadas. Há uma prancha voando ali ao fundo. Agora restava apenas um dia para que a operação desse certo. Talvez por isso os mais experientes tenham aproveitado até a noite para se aventurar na onda. Se o problema é luz, basta colocar uns ledes ali na prancha. É muita vibe! Vibe renovada para o dia seguinte. Concentração total. Mais de 180 pessoas no Rio de São Domingos do Capim, que fica a 150 quilômetros da capital Belém. Surfistas apostos e lá vem ela. 130 pessoas conseguiram entrar na onda. 19 ficaram em pé ao mesmo tempo. Mas a onda que diverte também pode ser traiçoeira. É capaz de derrubar o que tiver pela frente, não tem destino definido. Então, amigo, tudo tem a sua hora. Perigo superado. Record devidamente homologado. Então, assim a gente encerra mais um capítulo aí da história da Pororoca. O recorde foi estabelecido. E se Deus quiser, ano que vem a gente aumenta essa quantidade de pessoas. E convida todo mundo a vir conhecer a capital nacional do Sampo na Pororoca, que é São Domingos do Capim. Para a direita! Para a direita! Para a direita!